canal dridri brasil adriana de piedade e adriano de jequié divulgando a verdade com jesus de nazaré ouça agora presente diário o devocional de todos os que buscam a deus hoje é 28 de dezembro título de hoje gangorra leitura bíblica salmo 84 versículos de 4 a 7 versículo em destaque devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer salmo 51 versículo 12 a borrões de sol vermelho na loira manhã sem par e a gangorra não descansa sobe e desce sem parar a gangorra é como a vida nos movimentos que tece quando eu desço você sobe quando eu subo tempo você desce você que ficou no alto não deve de mim sorrir você terá de descer quando eu tiver de subir joia júnior tempos incertos um sobe e desce constante e inesperado essa é a vida humana não temos controle sobre aspectos materiais no que diz respeito à saúde finanças desastres naturais e muitos outros acontecimentos além disso como lembra muito bem o poema do pastor poeta e radialista joia júnior é tolice alguém que está na extremidade de cima da gangorra se sentir superior se julgar melhor no instante seguinte terá seu momento de ficar embaixo no que diz respeito à vida espiritual com a ajuda de de Deus saímos de baixo e estamos subindo a vida do cristão não precisa ser como uma gangorra que hora está em cima hora está embaixo mesmo que haja momentos em que estamos espiritualmente embaixo veja por exemplo contexto do versículo chave não precisamos nos resignar a esse sobe e desce e desce e sobe da fé o salmo 84 diz que quem vive na presença de Deus é feliz e no senhor encontra a força a cada dia ele nos capacita a subir um pouco a querer conhecê-lo melhor a aprender os seus caminhos a praticar os seus mandamentos não que isso seja fácil o peso de nossa natureza rebelde a Deus herdada de Adão às vezes quer nos levar para baixo na gangorra mas se confessarmos os nossos erros o perdão de Deus tira todo o seu peso e nos devolve a alegria veja o versículo em destaque e mesmo quando são as circunstâncias exteriores que tentam nos jogar para baixo o senhor é capaz de usar essas situações para nos fortalecer de forma que elas sirvam para o nosso bem isto é para nos levar para mais perto dele estudo da palavra oração e convivência com outros cristãos são ferramentas de Deus para estabilizar nosso ânimo você ouviu presente diário o devocional de todos os que buscam a Deus acesse transmundial.org.br ajude a rtm a manter esse ministério faça já sua doação acesse transmundial.org.br barra doi canal dridri brasil adriana de piedade e adriano de jiquié divulgando a verdade com jesus de nazaré brasil a a a a a Obrigado.